Olá pessoal, bem vindos ao MasterTuts, eu sou Henrique Barros, arquitestre de todos os cursos MasterTuts e nessa videoaula vamos aprender a criar um piso em 3D utilizando a ferramenta Floor Generator para o SketchUp um método muito prático para você poder trabalhar criando pisos realistas de uma forma muito rápida vamos selecionar aqui a ferramenta SketchUp e habilitando aqui com o botão direito a ferramenta Floor Generator nós vamos trabalhar com um recurso muito interessante que é a opção de você criar diversos tipos de piso padronizados para você poder utilizar essa ferramenta é muito simples, você vai escolher aqui entre os diversos padrões disponíveis para você poder criar o revestimento de uma forma muito rápida nós temos aqui a opção de tijolos, temos a opção de azulejos, a opção de piso em madeira e outros diversos tipos de piso que você pode estar trabalhando nesse video nós vamos aprender a criar um piso em madeira então para usar essa ferramenta da forma correta, vamos primeiro criar a nossa textura vamos até aqui o Google, vamos colocar aqui o Wood Send Less Textures para poder encontrar uma textura sem emendas vamos escolher aqui a opção imagens, vamos selecionar aqui na opção ferramenta de pesquisa o tamanho da textura para encontrar texturas grandes você vai evitar de pegar texturas que representam aqui deck de madeira ou então piso laminado se você vai pegar realmente aqui a textura da madeira então vamos pesquisar aqui, vamos procurar aqui algum padrão que a gente possa trabalhar eu vou selecionar essa textura daqui vou clicar aqui em visualizar imagem olha lá, imagem grande vou clicar aqui em salvar imagem comum e vou salvar na minha pasta perfeito, voltando aqui no SketchUp nós vamos criar um novo material vamos selecionar aqui a opção criar material vou colocar aqui madeira piso 2 e clicar aqui na opção textura para poder selecionar o meu peso de madeira vou colocar o tamanho dessa textura com 2 metros e vou clicar em OK na opção Flow Generator você precisa selecionar a face do objeto que você quer adicionar a esse padrão e em seguida clicar na opção Flow Generator eu vou selecionar aqui o padrão madeira e vamos definir a propriedade para esse piso você vai ter as opções de tamanho onde você vai definir o comprimento e a largura do piso eu vou deixar aqui o valor 2000 milímetros que corresponde a 2 metros e 100 milímetros que corresponde a 10 centímetros de largura a profundidade do rejunte também onde você vai alterar essa profundidade e a largura do rejunte para cada tipo de peso que você for trabalhar você também tem as opções de orientação desse padrão que você pode definir a origem ou seja, onde ele vai começar que pode ser a partir do canto da face ou a partir do centro você também pode definir a rotação e também o tipo de material que será aplicado que pode ser a opção atual ou seja, o material que você selecionou aqui no editor de materiais do SketchUp ou então ele vai criar a partir de cores randômicas ou texturas randômicas que já estiverem aqui no seu material do SketchUp você também pode definir aqui o posicionamento desse piso você pode manter o comprimento e a largura fixo ou você pode desmarcar essas opções para que ele crie tamanhos variados e nas opções de textura você também pode definir o tamanho da textura a orientação dessa textura o alinhamento que é uma opção muito interessante para você poder manter sempre alinhado a borda do objeto e também a opção de randomizar a posição da textura para evitar a repetição você também pode criar imperfeições no piso dessa forma você não vai ter aquele piso plano ele vai criar as placas aqui olha, do nosso piso de forma aleatória e também você pode adicionar a opção de chanfro para poder cortar as bordas do piso e então basta você clicar no piso para poder gerar o padrão ok olha lá, a textura foi aplicada aqui olha, de forma correta é importante você já ter a sua textura direcionada para a posição do piso a opção de randomizar a posição é exatamente esse efeito aqui olha, que ele cria onde você não vê a repetição da textura sobre o piso olha, que é um efeito bem legal para você poder conseguir uma grande qualidade na apresentação no seu projeto tanto no SketchUp quanto na renderização entenda que a renderização no V-Ray só vai ter qualidade se você também trabalhar bem no seu modelo do SketchUp tá certo? o seu modelo deve estar bem configurado para que você consiga uma grande qualidade para poder finalizar e ver como é que o piso da gente ficou aqui eu vou posicionar a visualização da minha cena e vou criar esse material utilizando o V-Ray vamos até o editor de materiais do V-Ray vamos selecionar aqui com o botão direito o nosso material criar layer e escolher a opção V-Ray BRDF nessa opção vou ter um acesso mais rápido aos recursos do V-Ray para poder ter mais qualidade na criação desses materiais você vai adicionar aqui na opção de fuse do V-Ray BRDF a mesma opção de textura bitmap que você utilizou para poder criar esse material então vou selecionar aqui na minha pasta clicar em OK e em seguida deletar o diffuse desse material do V-Ray ok selecionando aqui o meu material madeira vamos criar um mapeamento para o reflexo para que a gente consiga controlar esse reflexo com mais qualidade vamos até aqui o Google vamos entrar aqui no site Normal Map e aqui no próprio Google você pode selecionar a textura que você baixou e arrastar ela para dentro do site Normal Map olha só que legal com essa textura já selecionada a gente vai até a opção Specular para poder criar essa texturização aqui fazendo com que o nosso material tenha um contraste maior para poder gerar o reflexo na nossa textura vamos dar o nome para ele de madeira S de Specular OK e no V-Ray vamos adicionar aqui na opção reflexo esse mapeamento para poder criar o reflexo com mais qualidade OK olha só a gente já tem aqui o reflexo do nosso material vamos reduzir aqui a opção Glossness para 0,65 e agora sim temos o nosso material totalmente configurado para poder renderizar na cena e ver o resultado para finalizar não esqueça de pintar aqui olha o rejunte vou usar a mesma textura de madeira aqui olha para poder criar esse efeito para que a gente não tenha aqui essa face branca aparecer no nosso projeto vamos selecionar aqui a visualização OK e vamos clicar em Render para poder ver o resultado final OK após terminar o render esse aqui é o resultado final dessa configuração do piso realista aqui utilizando o objeto 3D do SketchUp observe que a opção Flow Generator é uma opção muito prática para você poder criar mas ela também pode trazer um peso você pode mudar diversos aspectos aqui do piso você pode reduzir também o tamanho do rejunte a profundidade desse piso também para poder criar o efeito dependendo da sua necessidade percebam que a modelagem no SketchUp é fundamental para você poder conseguir um grande resultado na sua renderização então conhecer bem as ferramentas de modelagem do SketchUp e também as ferramentas adicionais de modelagem você vai sempre conseguir um ótimo resultado na sua renderização lembre-se que uma das etapas mais importantes da criação do projeto é você ter um bom modelo espero que você tenha gostado dessa aula não deixe de se inscrever no nosso canal para você poder estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão também participem do nosso evento primeiro workshop SketchUp Master onde nós vamos dar muitas dicas sobre o uso do SketchUp para você poder trabalhar e aprender a usar essa ferramenta de uma forma mais eficiente te vejo lá um forte abraço e valeu e valeu e valeu